Olha, sinceramente, eu tô tão azarada, cara, que eu vou botar uma película no rosto pra não quebrar minha cara. Ô, dona Graça, não é muita coisa pra senhora segurar, não, hein? Não, já segurei coisa bem maior. Mas pensa besteira o dia inteiro, né? É, o dia inteiro eu penso besteira. De noite eu vou lá e faço. Ó, a senhora vai querer ajuda com as compras ou não vai? Não, não quero, mas até que não seria mal você trabalhar pra mim, porque pega bem pra eu agora, uma mulher bem sucedida, ter um empregado... Me mostra uma coisa tua que faz seu sucesso, dona Graça. Quer ver aqui a chubacó na buchechuda? Quer? Não, não, não. Quer ver? Quer ver a vovó na salda aqui, porra? Não, muito obrigado, viu? Mas é que a senhora, assim, faz tanto sucesso? Paga sua dívida aqui no bar, que por sinal, era hoje pra senhora fazer a promessa e pagar tudo isso, viu? É, só que eu fiz uma promessa pra Deus pra ele me deixar rico e ele não me deixou. Então você vai reclamar com ele, tá bom? Agora não se preocupa, porque hoje tem a visita do investidor que quer comprar uma franquia das minhas coisas de pedintes e eu vou poder ter dinheiro e vou pagar minha promessa. Quero só ver, hein? Quero só ver. Tá bom, o que você quer ver? Agora o negócio do emprego, ele tá de pé, tá bom? Eu posso te dar oportunidade, posso te dar outras coisas... E aí se você quiser também, você entra com o teu instrumento de trabalho, eu te dou a minha lojinha. Tô dispensando, viu? Muito obrigado. Tá, tá bom. Eu não sou empregadinha de ninguém dentro dessa casa não, hein? Aliás, eu estou precisando de uma empregada porque hoje tem a visita do investidor que vai comprar uma de minhas franquias no ramo de IPG antes. Calma, calma. Oi? Não. O quê? Não, tem maluco pra tudo mesmo. O cara vai querer comprar uma empresa de pedinte quase falida? Querido, é quase falida na verdade, mas na internet eu falo que ela é sucessor. Propaganda enganosa é crime, mamãe. E outra coisa, a empresa não tem nem alvará. Eu não falo com o Álvaro. Quem? O Álvaro, eu briguei com ele, o marido... Alvará, mãe! É um documento que o governo emite pra te autorizar o funcionamento da tua empresa. O governo te cobra a porra toda, né? Eles querem cobrar documento pra te fazer as coisas. Engraçado que eles não te pedem um documento pra poder te roubar. E tá te roubando. Mas aí, se cada senhora precisasse muito de um alvará... Ah, eu quero um alvará! Com o que eu vou conseguir? Eu posso conseguir um pra senhora. Na internet, falso, mas eu consigo. Tu não vale nada, né? Graças a Deus. Faz pra uma mãe. Ô, mãe! Agora me tira uma dúvida, que é a etiqueta que precisa de uma empregada. Porque eu quero impressionar esse homem, né? Eu quero fazer ele achar que eu sou uma mulher importante, rica. Ô, na favela? Ô, amor! Eu vou te ajudar. Eu conheço uma menina que chegou aí na comunidade, tá precisando de trabalho. Quem sabe tu pode ajudar ela, né não? Ah, tem que ter dois requisitos, velha e feia. Tá com ciúme do maridão? Casado há 20 anos? Eu com ciúme desse homem, nada. Eu tô com ciúme é do Frávio. Quê? Por que tem o Frávio? Tu não tem nada com o Frávio? É claro que eu tenho. Mãe, tu tem o que com o Frávio? Pesão. Vou ligar pra ela aqui. Faz silêncio. Liga aí, tá tranquilo. Tem que dar esse vestido. Ô, Jô. Beleza? Então, arrumei um trampo pra tu aqui em casa. Dá pra tu passar aqui? O que ela falou, o que ela falou. Pera aí. Beleza. Tá bom, beijão. O que ela falou? Vai vir, vai vir. Vamos fazer uma faxina nessa casa. Vamos lá, junta aí. Junta aí, ô porra. Vai juntar o... Para de comer, é por isso que engorda, porra. Você vai fazer faxina na casa, hein? Eu vou lá pegar os petiscos lá no bar. Piu, piu, piu. Se eu virar as costas e começar a debochezinho, eu vou sair rebocando. Chata pra caralho, mano. Eu sei como é que é. Eu não quero saber de putaria na minha piscina, não, hein? Oi, Fra. Tudo bom, Fra? Opa, tudo. Eu queria só saber um negócio. Será que tem alguma coisa boa no bar além de você? Será que tem alguma coisa assim, a coisa mais fina que tu tem? A coisa mais fina que a gente tem aqui, Dona Gracie, é o salame mesmo. Nossa, de onde eu tô vendo, não parece nada fina. Eu não sei se é o ângulo, né? Vai querer ou não vai querer? Qual? Esse aqui, né? Tá bom. Opa! Tudo bem? Como é que vai? Vem cá. Tudo bem? Posso ajudar alguma coisa? Vai ajudar tua mãe, ô palhaço! Oi, Jo, tudo bom? Essa daí é a menina que eu te falei, candidata ao trampo aí. Ah, é? Tá demitida. Que isso? Que isso? Pode ir, não passou na entrevista. Que entrevista? Ela nem falou nada, Dona Gracie? Claro, é figurante, não pode falar. Acho que ele é homem. Isso aqui tudo é uma construção, né, gente? É, uma construção. Tá aqui, pronto. Bom, então a senhora pulou aqui a minha mostrar o alvará com o balanço, por favor. Aqui, o alvará. Não. E o balanço? É difícil. A senhora vai me desculpar, Dona Gracie, sim. A senhora realmente é uma pessoa muito, muito, muito divertida, muito engraçada. Obrigada. Mas eu ouso dizer que a senhora é praticamente cara de pau, tá? Tá. Porque eu peço pra senhora uma alvará balança, a senhora balança o varal, tá? E tenha cara de pau de olhar pra mim com essa cara. Então, eu quero dizer que se eu fosse uma pessoa menos elegante, eu mandaria a senhora merda. E se eu não fosse uma pessoa que também fosse muito elegante, eu mandaria tomar no meio do... Não! Não! Gente! Eu não mandei, porra! Eu mandaria participar do passado. Tá. Dona Duda, desculpa, minha mãe ela é muito da comédia. Tá tudo bem. Divertida. A nossa empresa tem uma coisa do lucro que, assim, super dá certo. É verdade. É sério. E a gente não tem problema nenhum com dívida. É bom deixar lembrar. É, não tem, não. Bom, gente... Dona Graça. Oi. Desculpa falar aí, mas a senhora vai precisar pagar a sua dívida hoje. Dá pra chegar. Pô, tu tá de sacanagem, hein, irmão? Tanta hora do episódio pra falar isso! Que era babaca! Ah, eu tô vendo que a senhora não deve nada mesmo. Olha, a senhora é um papelão, sabe? Me fez de palhaça. Até mais! Ah, gente, para! Me liga! Oi, gente! Ah, vai! Me liga! Ele é muito estranho, que porra! Ah, que porra também! Ah, decidiu uma coisa da vida, tá bom? Mãe, o que você decidiu, mãe? Eu decidi uma coisa pra esse ano. Mas o que foi que decidiu? Que eu vou deixar tudo pro ano que vem. Tu também é um babaca, né, ô, Frávio? Atrapalhou o nosso negócio, brother? Atrapalhou, Frávio. Mas se você quiser, pode repor outro negócio. Quer uma dica? Então, olha só, gente. Desculpa, eu não queria atrapalhar o negócio de vocês, não. O que que mandou? Pra compensar o prejuízo, eu vou deixar o salame enfiado, viu? Enfiado? Enfiado? Ah, não, calma! Enfiado? Na moral! Na moral, enfiado, brother! Eu vou querer, vou... Olha lá, olha lá! Eu tomei um susto com a entrada. Oh, chega, me dá ânsia de vômito. Para, Marraia! Gente, para! Para, que se falhaçada! Se na vida você tem um salame, pode ser o embutido, porque também pode ser salsicha ou salsichinha. Porque se não é salsicha, é isso o quê? É isso a carne. Se não é isso a carne, é o tesão. Matei a versículo 7. É verdade. Vamos! Vamos comer! Vamos comer! Vamos comer! Vamos comer o salame! Vou pegar o salame aí pra vocês! Senta, 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 senta! Eu vou comprar pra eles pagar! Você vai pagar a Edith ao ônер, cara! Você vai pagar a Edith ao ôntero!